Esta é a lua e esse é o Matias. Os dois vivem uma vida bem diferenciada, levando sua arte para a rua. E como será que os dois resolveram viver da arte de rua? Essa é a vida de malabarismo. A gente faz um pouquinho de tudo para se virar e para conseguir o dinheiro que nessa sociedade é fundamental para a gente se realizar até mesmo nos nossos projetos, nossos sonhos. Eu conheci ela no Rio de Janeiro, na Lapa, no centro da festa. Aí eu fui a um bloco de bandas mais alternativas, que eu não gosto muito de bandas. Aí eu vi ela dançando, eu gostei dela e foi bater um papo. Aí a gente terminou conversando e não se separando até hoje. Os dois vivem viajando e uma rotina bem flexível. Os dois moram dentro de uma Kombi e mesmo assim os dois explicam que a maior dificuldade deles é lidar com a crise econômica e com o preconceito da população. A maior dificuldade são com as leis às vezes, com o governo. Esse governo nosso atual que inclusive é golpista, é um presidente que ninguém escolheu, ninguém quer. E aí às vezes vem fiscalização, vem prefeitura ou policiais implicando com a gente, porque a gente está querendo ganhar um a dois reais ali para comprar coisa de comer, para mandar dinheiro para o filho, para a família. Então isso é um pouco difícil, isso que é difícil, porque isso é dar uma revolta, porque não tem nada de errado nisso. A gente não está roubando, podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou fazendo arte. A dificuldade, agora o Brasil está um pouco difícil e a Latinoamérica, em realidade, está difícil. Estão acontecendo coisas muito feias, xenofobia, as coisas não estão muito boas. Golpe de Estado aqui, então o primeiro que perde é o artista. A pessoa que é artista em rua, se o povo fica em uma crise, o primeiro que vai perder é o artista e mais é o estrangeiro. Às vezes a xenofobia, que está virando de moda com Trump, aí cai às vezes em o estrangeiro. Mesmo com os desafios, os dois destacam a alegria de viver para a arte de rua. A arte em si, para mim, seria liberdade de criação, criatividade. Pode ser qualquer coisa, uma performance, uma dança, uma pintura. Então é muito amplo e subjetivo, porque não tem como julgar isso. Agora, a arte de rua em si, para mim, é um trabalho que a gente lida diretamente com a resposta do público. Então a gente está ali, a gente está numa televisão e tem essa distância, a gente está ali cara a cara com o público. E o público responde, a gente responde também ao público. Às vezes isso é muito bom, muito lindo. É que tem de tudo nessa vida. Tem tudo artista rudo e por aí, uma que outra, a melhor pessoa não gosta, está suja. Ou, sei lá, a pessoa discrimina porque não sabe o que é o circo, o arte, o movimento que tem agora. Porque tem muitos artistas viajando para o Brasil, para a América Latina e virou um novo estilo de vida. Então a pessoa não conhece, se não conhece tem preconceito. Então tem que ver, olhar, conhecer um pouco. E a gente vai sofrer um preconceito, mentre não tem as pessoas na educação. E eu acho que isso é o arte, um método de transformação das pessoas, de mudação. Arte de revolução sem uma arma, sem violência.